The Promised Neverland no Brasil. Será que vem? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um vídeo de Promised Neverland, o mangá prodígio que todo mundo está pedindo pra vir pro Brasil. Será que vai vir? Será que tem novidades? Mas claro, antes de eu falar é novo no canal, já se inscreve. Já é inscrito, manda um like. The Promised Neverland está alcançando um enorme sucesso com os fãs, sendo comparado a Death Note. Já conta com seis volumes e esse mangá incrível, escrito por Kaiu Shirai e desenhado por Pozuka Demizu, vem alcançando um status incrível de fama mundo afora. The Promised Neverland, que não é o rancho do Michael Jackson e nem a terra do Peter Pan, é um incrível thriller psicológico, leitura obrigatória pra todo fã de suspense. Nessa história incrível temos Orphans. Os três principais são Emma, Norman e Ray. Eles vivem em um orfanato onde tudo parece normal. Todos vivem felizes ao lado dos seus irmãos quando completam 12 anos e são inevitavelmente adotados. Ou seja, todos querem chegar logo aos 12 anos pra serem adotados e saírem do orfanato e conhecerem o mundo. Já que eles não podem sair desse orfanato, desse rancho, é tudo cercado e eles não conhecem o mundo de fora. Mas um dia, ao quebrar uma das muitas regras desse orfanato, eles descobrem que tudo é uma farsa e que vivem uma fazenda de carne humana controlada por demônios. Pesado, hein? Lá as crianças são apenas produtos, sendo criadas apenas para se tornarem carnes de primeira. Ou seja, as crianças são free boy, vão se tornar alimentos para demônios. E a história mostra as crianças tentando escapar com vida dessa fazenda. Apesar do traço ser bem limpo e do título que não passa a ideia de ser algo bem original, o trunfo de Promised Neverland é o seu roteiro muito bem elaborado. Como a história se desenvolve num ritmo bem simples e bem interessante, não existe aquela de capítulos chatos que você passa dois, três mangás apenas lendo pra encher linguiça. Então a história é bem fluida. Então é uma história com uma continuidade bem interessante e bem fluida. As crianças do orfanato são bem inteligentes e elas já crescem com esse desenvolvimento do cérebro, que por sinal é a parte mais apreciada pelos demônios. Então eles fazem diversos testes para as crianças desenvolverem o seu cérebro e ficarem bem inteligentes, só que isso pode ser um tiro na culata pra eles. E isso rende várias sequências de batalha intelectual entre os nossos protagonistas e a mãe, que é a pessoa que cuida dos garotos e responsável pelo lugar, pela fazenda. A mãe, eles chamam de mãe essa mulher, a qual achavam que estava lá dentro, e na verdade eram uma empregada dos demônios, e começam aí uma batalha, uma guerra psicológica, ao qual a mãe talvez tenha descobrido que eles sabem agora sobre os demônios, e os garotos não sabem quais as intenções da mãe, então cada um faz um movimento tentando antecipar qual o próximo passo do outro. Impossível não lembrar de Light e Agami e Ellie de Death Note. Então se você é fã dessa obra, com certeza vai se deleitar com The Promised Neverland. Uma coisa bem interessante é que todos os personagens são de suma importância pra história. Ninguém está ali pra ser apenas um figurante, um coadjuvante. E isso é legal porque faz você criar um vínculo com todos os personagens, deixando tudo muito mais emocionante. Além disso, todos são muito bem desenvolvidos, até mesmo os vilões mostram sentimentos e motivações convincentes, o que eleva muito mais a qualidade narrativa dessa incrível obra. E à medida que a história se desenvolve, percebe-se facilmente que tem muito potencial pra essa história ir muito longe. Porque o universo se expande a cada capítulo. A cada capítulo novo é colocado um pouquinho mais naquele mundo, mostrando o crescimento e o que existe ao redor deles. E a cada mistério que é resolvido, surge um novo, fazendo você grudar ali e só sair quando terminar de ler tudo. E isso é legal porque amplia muitas possibilidades de qual rumo a série pode tomar. Então dessa forma é muito difícil você não querer saber o que acontece a seguir. Realmente vai te dar alguns nós na cabeça. Então The Promised Neverland é um mangá bem legal, bem interessante, mesmo nível de Death Note, fazendo bastante sucesso. E um dos mais pedidos atualmente pra lançamento aqui no Brasil. Mas qual as possibilidades de The Promised Neverland vir aqui pro Brasil? Eu acho que em 2018 vamos ter um anúncio desse mangá. Seguindo a linha de lançamento Death Note pela JBC, acredito que sim, a JBC vai estar trazendo esse mangá. Teremos um anúncio provavelmente aí no meio do ano. Mas isso é um chute, não são informações vazadas nem nada. Estou dando meu palpite pelo sucesso que esse mangá alcançou e pelo tanto de gente que pede e que aclamou essa obra aqui no Brasil. Então provavelmente será esse ano aqui ainda que vai ter o lançamento de... Até porque tá no começo a obra. Então já deve estar rolando alguma negociação aí pra gente ter um anúncio logo, logo. Então galera, é isso. Recomendo que vocês leiam, vocês vão curtir bastante. É um suspense, cada virada de página te faz querer ler mais uma e mais uma e mais uma e assim por diante. Até você ler os seis volumes já lançados. Se você já leu, deixa nos comentários. Eu quero saber o que você acha. Se você ainda não leu, vai ler. Mas volta aqui pra me falar que eu quero saber também o que você achou dessa obra. Então tá aí uma indicação e provavelmente uma previsão de lançamento de The Promised Neverland. Espero que vocês tenham gostado, galera. Gostou? Dá um joinha no vídeo se não deu ainda. Compartilha com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Mas muito obrigado por assistir. Até mais e fui!